Essa é a gravação de DVD, aqui do clube do Fizeiro, né? Com voado no cura, Maranhão. E essa daqui é uma das músicas estouradas, né? O de Onzuliana, essa é uma versão reggae, viu? Alô, carro! Com voado no cura! Alô, batalho, flecho! É que a cara é bonita, vai lá pra ser o que eu vou ver. O pancadão mais fatalado do Fio, e está aqui! Conheço o programa tal da Lundinada, sabe tudo? Saindo dentro do modelo, se qual é tua intenção? As carinha de safada batendo um pouco no chão. Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Não deslizar, deslizar, vem jogando esse burro. Preparar, pode par, vai ser só roupa e não cai em qualquer pato. Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Eu sei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Eu sei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Eu sei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Não deslizar, deslizar, vem jogando esse burro. Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer pato. O que é sucesso toca primeiro aqui, no Pancadão Império do Som.